Bomba! O xandão agora cai? Até mesmo a esquerda, nesse momento, está dizendo que os erros do Alexandre de Moraes é para o impeachment. A esquerda querendo o impeachment do Alexandre de Moraes? Oh, meu Deus! Coisas que a gente já viu há anos. Agora eles começam a ver. Parece que o colírio está funcionando. E eles abriram a mente e começam a ver que o Alexandre de Moraes cometeu crimes e ele deveria ser impeachment por isso. Será que agora o Alexandre de Moraes cai? Vai no comentário. Se você acredita que agora chegou a vez do Moraes de cair, coloca um. Se você acha que, infelizmente, ainda não é a hora dele cair, coloca dois. Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Se você gosta do nosso conteúdo, colabore com o Pix, com a inscrição do canal, divulgue para os seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Vamos direto ao assunto onde a esquerda se levanta contra o Alexandre de Moraes. Olha só isso aqui. Vamos analisar isso aqui, porque é importantíssimo. E bosta para o seu amigo. Seu amigo precisa ver isso aqui. Olha só. Isso aqui é um esquerdista lá, daquelas do Bull Hall. Olha só o que ele fala aqui. O que o ministro Alexandre fez e não foi a primeira vez. Lá atrás existem outras decisões flagrantemente inconstitucionais de censura. e é o que o ministro fez. Vou repetir. Lá atrás tem outras questões fragrantes de censura. Só que lá atrás, como a censura era contra o Bolsonaro, não se falava. Agora, como a censura é contra a grande mídia, aí ele tem que ser impeachmado. Lá atrás ele não pediu impeachment, agora ele impede. Está entendendo a jogada? Vou escutar tudo, depois a gente volta e analisa. Foi rasgar a Constituição. Como ele mergulhou de cabeça, mergulhou de cabeça, na lei que estabelece um tipo para quem tem essa determinada conduta. E de que lei eu estou a falar? Eu estou a falar da lei do impeachment. Usando um reforço, apenas como reforço de linguagem, eu diria que essa decisão de Moraes é censura, e acrescento no reforço de linguagem, é censura pura. Mas se constituiu no Supremo uma república, uma república de Saló. E o que é a república de Saló? É a república que Mussolini quis e implantou em território da Itália, controlado pelo nazistas, para quê? Para sobrevivência do fascismo. O Supremo Tribunal Federal não pode mais passar dos limites. Estão passando dos limites. Aqui é muito forte, né? Ele fala, atenção, eles não podem mais passar do limite. Antes podia. Antes era contra o Bolsonaro. Antes era para salvar a democracia. Antes era contra a direita. Então podia. Mas agora não pode mais. Vai censurar a grande mídia? Aí não pode. Vocês estão indo longe demais. Agora precisa ser impeachmado. Agora o Alexandre precisa ser parado. É aquilo, pessoal, que a gente sempre falou. A censura, o ditador, ele não tem time. Ele vai começar a atacar um lado e depois ele vai para cima do outro. Mas o que o ditador faz é censurar a todos. É só questão de tempo. Então nós avisamos várias vezes que o Alexandre de Moraes é um ditador e o Alexandre de Moraes iria também para cima deles. Era questão de tempo para acontecer o que aconteceu. Só que o negócio ficou tão ruim para ele porque a direita, nesse momento, eu e você, conservadores, nós não fazemos lado nessa ocasião. Se o Alexandre de Moraes quer censurar a esquerda, nós somos contra a censura. Se o Alexandre de Moraes quer censurar a direita, nós somos contra a censura. Não importa o que o Alexandre de Moraes queira censurar, nós somos contra a censura. Então a direita não caiu em aplausos para o Alexandre de Moraes quando o Alexandre de Moraes começa a censurar a grande mídia. Nós criticamos o Alexandre de Moraes junto com a grande mídia. E esse peso sobre ele fez com que ele recuasse. E aqui nós temos agora o vídeo dele falando sobre esse recuo. Esse recuo que o Alexandre de Moraes fez e o que ele acha que agora vai acontecer com o recuo. Olha só isso aqui. Esse recuo deve ser analisado... O contexto é o Alexandre de Moraes censurou a grande mídia. Depois ele recuou e descensurou o que ele tinha censurado. O Alexandre de Moraes liberou a censura que ele tinha feito. Então aqui o contexto é o dia após da censura. Porque no dia da censura os juristas de esquerda ele disse que o Alexandre de Moraes pela censura deveria ser impeachmado. Mas e agora que o Alexandre de Moraes ele tirou a censura? Seria equivalente eu dizer pra você um cara rouba um banco mas antes da polícia pegá-lo ele devolve o dinheiro ao banco. O bandido continua a ser bandido? Ou o bandido deixou de ser bandido porque ele entregou o dinheiro que ele tinha acabado de ser roubado? É esse que é o pensamento. Então aí que vem o jurista falar sobre isso. Esse recuo do Moraes vamos lá. Se esse recuo deve ser analisado à luz do que? Do político. E aí nós temos o Josias e a Raquel dois mestres. Eu fico com o meu campo. Do que está escrito de maneira clara na legislação e isso foi colocado pra valer para magistrados, para ministros dos supremos e juízes em geral. Quem tiver curiosidade isso está no artigo 39, número 5 da lei 1079 que é de 1950. Olha, eu coloco entre aspas o que diz o texto legal. Aspas. Proceder. Quer dizer, proceder um juiz, um magistrado, um ministro do Supremo de maneira, de modo incompatível com a dignidade e decoro e honra das suas funções. É indigno, no meu modo de ver, um juiz constitucional, um ministro do Supremo, um guardião da Constituição, censurar da maneira como ocorreu, que significa rasgar a Constituição. E nós não estamos falando de um ministro que é qualquer, porque é qualquer, ou melhor, que não seja... Rapaz, ele há, ele fala com todas as letras aquilo que a gente já vem falando há cinco anos. O Alexandre Moraes rasga a Constituição, mas é toda hora. e só agora que eles estão percebendo isso. O Alexandre de Moraes é um constitucionalista. Ele tem obra, e boa obra, de direito constitucional publicada. Então, se esse recuo do Moraes, como você coloca, apaga, passa a borracha, como ele quis passar a borracha no que aconteceu com o Lira e sua ex-esposa, se isso, esse passar da borracha, faz com que ele caia fora do artigo 39. então, isso tem que ser analisado à luz do que? Da política, porque o impeachment na realidade gera um processo e um julgamento político. outro ponto, e é o final, é o ministro Moraes, pela maneira com que atuou. Nós não estamos falando de um leigo, nós estamos falando de um jurista do porte do Moraes, pode gostar ou não dele, como se pode gostar ou não, e eu não gosto, do ministro Gilmar Mendes, mas são pessoas que têm muito conhecimento jurídico, muito preparo. Então, quando sai uma bizarrice dessa do Moraes, a gente pensa num compadril, num compadril dele com o Lira, daí sai esse absurdo. E a lembrar que o Moraes, dias antes, esteve jantando nada mais, nada menos do que um corrupto de carteirinha, carimbado por Valdemar da Costa Neto. E o Moraes, durante muito tempo, basta ver a vinculação dele com o Bichão, o Temer, sempre atuou no campo político e, como ministro, parece que ele não conseguiu absorver a situação de ministro do Supremo Tribunal Federal que impõe um distanciamento, um distanciamento dos... Inacreditável, inacreditável. Mas olha só o que ele fala aqui, olha só. Uma pergunta aí, você acha que ele cai agora? Pessoal, eu não sei se o Alexandre Moraes vai cair agora, mas com certeza nunca tivemos tão próximos de todo mundo começar a ver quem Alexandre Moraes realmente é. Para que o Alexandre Moraes venha a ser empitimado, para que o Alexandre Moraes venha a ser julgado e talvez até condenado e preso, é necessário que as pessoas saibam quem ele é. Que todo mundo veja o que nós venhamos mostrando há muito tempo já. Porque agora a grande mídia começa a falar, mas a grande mídia só está falando porque foram atacados. Amanhã a mídia vai esquecer porque o Alexandre Moraes já recuou. Ele recuou, então a mídia deu uma parada. Por exemplo, aqui, ânimo sessório. Moraes ordenou a remoção de reportagens em que a ex-mulher de Lira acusava o presidente da Câmara de agressão. No dia seguinte, o ministro recuou. Menos mal, mas o ânimo sessório do STF é alarmante. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte, pessoal. Isso é muito forte mesmo. Alexandre Moraes age como onipotente censurando e descensurando quando quer. Uau! Aqui está toda a matéria, né? O ânimo sessório. Onde é terça-feira o ministro do Supremo Tribunal Alexandre de Moraes atentando a um pedido dos advogados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ordenou a remoção de reportagens da Folha de São Paulo, Mídia Ninja, Terra Brasil, Terra e Brasil de fato, em que sua ex-mulher acusava e ameaçava da agressão. No dia seguinte, Moraes recuou. Menos mal. Mas o ânimo acessório da corte e a naturalidade com que ele está normalizando recursos à censura são alarmantes. O caso ecoa à censura imposta por Moraes em 2019 a uma reportagem da revista Crosué que revelava o codinome do ministro Dias Toffoli nos arquivos do Obedeste. A ordem foi expedida ao âmbito dos inquéritos abertos pela corte para apurar as fake news. Então, é inacreditável. Inacreditável. Urgente. Censura de Moraes contra a reportagem é motivo para impeachment. Muito forte. E aí tá. O que a Folha pensa? Fraude na história e tiro no pé com Petrobras. Lula tenta reescrever história de corrupção nas gestões do PT. Ímpeto intervencionista se volta contra o próprio governo. Galera, o Alexandre de Moraes ele precisa ser impeachmado, tá? Então, Deus abençoe a você que você tem um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Precisamos juntos eleger senadores em 2026 que pensem e que tenham em pauta o impeachment do Alexandrão. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos vocês. Te vejo amanhã às seis da manhã com os 22 minutos.